Dum 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 Chamando probleminha, aqui nóis resolve gatinha DJ Google e o NK que vai comandar a festinha Quando eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha Quando eu mandar você quica novinha, quica novinha, quica novinha Quando eu mandar você treme novinha, treme novinha, treme novinha Então chama, chama, chama no probleminha, vai Chama, chama, chama no probleminha DJ Google e o NK é a solução, resolve novinha Então chama, chama, chama no probleminha, vai Chama, chama, chama no probleminha DJ Google e o NK é a solução, resolve novinha DJ Google e o NK é a solução, resolve novinha Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Alacereca é o Cria, é o Cria que fez com o Cria Chamando o probleminha aqui, nós resolve gatinha Chamando o probleminha aqui, nós resolve gatinha DJ Gugu e o NK que vai comandar a festinha Quando eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha Quando eu mandar você quica novinha, quica novinha, quica novinha Quando eu mandar você treme novinha, treme novinha, treme novinha Então chama, chama, chama no probleminha Vai, chama, chama, chama no probleminha DJ Kug, o NK é a solução, resolve novinha Então chama, chama, chama no probleminha Vai, chama, chama, chama no probleminha DJ Kug, o NK é a solução, resolve novinha DJ Kug, o NK é a solução, resolve novinha Obrigado.